Agora eu farei o Atari, esse aparelho se informou que ele está desligando sozinho, após um tempo de jogo. Vamos ver a parte interna como está. Se tem alguma coisa que esteja visível, mas no Atari ele é difícil ter qualquer coisa assim. Normalmente, alguma avaria na parte eletrônica mesmo. O aparelho está original, a placa está bem conservada, o transformador está bonito também, não tem nenhum chamuscado, nada, está tudo certinho. Vamos ver a parte de trás. Aparentemente está tudo ok, tem alguns pontos de ressoldagem, mas farei uma inspeção mais minuciosa para ver se encontrou algum problema. Fiquei estranho ele desligar sozinho, normalmente quando ele está com algum problema ele nem liga, dá a tela preta logo de cara. Então é isso aí, eu já volto com o restante do vídeo. O Atari já está pronto, fiz uma limpeza por fora, ficou bem bonito. Agora está pretinha. Ficou bem bacana, ficou outro aparelho. Está um número de série, a parte de baixo também eu limpei. E agora, o principal que foi a modificação para a entrada de áudio e vídeo. Então aqui está o cabo de força, o cabo de áudio e vídeo. Os dois saindo pelo mesmo furo, sem danificar a parte traseira do console, tá bom? O batalho já está conectado ao televisor, lembrando que ele está funcionando com o sistema NTSC. Ok, então é NTSC. E agora vamos aos testes. O primeiro cartucho é o Super Comando, selecionar dois jogadores. Então, chave preto e branco e colorido funcionando perfeitamente. Seleção de jogadores, tudo ok. Início de jogo também. Tiro. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Para cima. E para baixo. O funcionamento está perfeito. Agora, o segundo jogador. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Para cima. E para baixo. Funcionamento perfeito. Agora, o próximo jogo. É o River Raid. Selecionar dois jogadores. Olha que imagem linda. Ficou muito boa a imagem do seu aparelho. Perfeito. Agora, vou jogar um pouquinho. Passar o controle de volta para o primeiro jogador. Eu não lembro se eu selecionei dois jogadores. Direita. Esquerda. Para cima. E para baixo. O funcionamento está perfeito. Tudo direitinho. Agora, o próximo jogador. Direita. Esquerda. Direita. Para a esquerda. Tiro. Para cima. E para baixo. Funcionamento perfeito. Está tudo certinho. Está bem gostoso para jogar. Uma imagem muito bonita. O som perfeito. Agora, o próximo jogo. Pac-Man. Pac-Man. Voltando o console. Para o primeiro conector. Para dar início. Selecionando dois jogadores. Imagem bem bonita. Tudo certinho. Agora, tem que ser rápida. Pegou. Não deu tempo de mudar o controle. Deixa ele morrer aqui que é rapidinho. Eu já vou com o segundo jogador. Pronto. Agora vai. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando perfeito. Está funcionando perfeito. Tudo certo. Faço o labirinto sem nenhum problema. O contador dos pontos está perfeito. A imagem também. O som. Nenhum. Uma varia. Está tudo certo. Nenhum detalhezinho. Que no Pac-Man é um jogo que dá para ver bastante coisa. Então, se tem alguma coisa errada no Pac-Man, ele fica bem nítido o som, né? Que são os dois canais. Quando ele come aqui a vitamina, sabe o que é isso daí? Ele faz um barulho. Quando os tracinhos são outros. E quando o canal de áudio não está funcionando legal, ele... Ele não tem todas essas notas. Ok? Então, funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um padrinho comigo. Um forte abraço e fica com Deus. Até mais. E aí E aí